As cápsulas da pistola utilizada no atentado a tiros todas calibre 9mm dão a dimensão da violência na sequência de disparos nesta residência alvejando o portão e o carro da família. A ocorrência foi registrada perto de 3 horas da madrugada de sábado na rua Rio Grande do Norte, Jardim Alvorada. A polícia militar coletou informações que o atirador se aproximou sem fazer alarte. Deflagrou os tiros e fugiu em alta velocidade. Por sorte, neste atentado, ninguém se feriu. O ocorrência chegou até nós com relatos de disparos de arma de fogo em via pública. A nossa viatura chegou até o local. A primeira viatura que chegou foi a equipe da Rotam e constatou ali vários histórios de calibre 9mm e só danos materiais. Foi alguns disparos na grade, no portão da residência e também no veículo. As cápsulas e o estojo foram apreendidos. O depoimento da família que estava dormindo no momento dos disparos foi registrado no boletim de ocorrência que será repassado à polícia civil para investigar o caso. É, o que tudo indica foi mais uma questão ali de dar um susto na dona da residência. Com certeza tem um desacerto, ela sabe quem é essa pessoa. Então, essa ocorrência foi feito, o nosso boletim de ocorrência e foi trazido aqui os estojos, bem como um projétil que possivelmente ali por uma pane do armamento ele tenha sido ejetado. Foi trazido tudo aqui para que a polícia civil continue de prosseguimento nesse caso aí com as investigações. Em depoimento, os militares suspeitam que os motivos do atentado possa ser um desacordo comercial entre as vítimas e o atirador. O caso será investigado. Uma arma 9mm, possivelmente aí uma, com certeza, uma pistola sem poder precisar aí a marca. Agora a polícia civil vai fazer levantamento, né? É, a polícia civil a partir de agora começam as investigações aí, a partir desses indícios aí.